Música Hoje pela manhã, servidores do SAAI de Buritizeiro paralisaram suas atividades cobrando reajuste salarial. Segundo os servidores, eles ficaram de fora de um reajuste recente concedido pelo Executivo. O SAAI de Buritizeiro tem atualmente 39 servidores efetivos. Cerca de 75% deles aderiram à paralisação de duas horas nesta segunda-feira. A principal reivindicação era salarial. Os servidores afirmam que ficaram de fora de um reajuste recente concedido pelo Executivo. O objetivo é que o senhor prefeito dê 25% de reajuste setorial para alguns servidores do município, sendo beneficiado 96. Sendo nós a autarquia municipal ter ter zeraria e arrecadação própria, ficamos de fora. Nós formamos uma comissão, procuramos conversar com alguns vereadores e estamos reivindicando isso perante o prefeito. Tivemos uma reunião com o prefeito. Ficou definido que ele veria um impacto no SAAI para ver o que poderia ser feito em relação ao SAAI. Ele pediu um prazo de uma semana, isso sendo na segunda-feira retrasada a reunião e venceria nesta quarta-feira que passou da semana passada. E até então nós não obtemos resposta da parte do prefeito. Por isso, os servidores decidiram cruzar os braços na manhã desta segunda-feira. Apenas alguns serviços foram mantidos. Ela não é uma greve, é apenas uma reivindicação para que o prefeito e o diretor do SAAI possam olhar com bons olhos a questão do servidor do SAAI. Sendo que nessa gestão nós já temos o sétimo diretor já que está passando por nós. Há muitos anos estou insatisfeito, entendeu? Você não consegue fazer nada com o seu dinheiro. Eu entrei aqui ganhando um salário mínimo e meio, eu era ajudante. Hoje eu sou encanador. E aí o salário está R$ 735,00. Doze anos de trabalho, entendeu? Então assim, está uma situação insustentável. Você cresce tendo a profissão, mas o salário continua menos. Você continua ganhando menos. Eu não entendo o seguinte, porque foi dado um aumento de 25% para alguns setores da prefeitura. Foi 96 servidores, se eu não me engano. E o SAAI que tem receita própria, não foi dado nada. O SAAI de Pirapora, todo ano eles têm revisão de salário. Eles têm outros benefícios lá que podem ser aproveitados também, mas ninguém não faz nada quanto a isso. E muita inveja mesmo. Eu queria estar lá. Os servidores afirmam que não paralisaram antes suas atividades por consideração à população. Essa situação nossa, a gente já vem há muito tempo só... Cômodos, né? Só deixando para lá, porque o sistema aqui, o SAAI, a gente pensa muito na população. Só que nesse exato momento, já foram feitas várias reuniões, convocando o prefeito. Várias reuniões, convocando o diretor. E esse diretor que aí chegou, eu, por exemplo, tenho 20 anos de SAAI, ele não fez questão de conhecer os funcionários. É um cara que, para mim, é turista. Vem de vez em quando e está recebendo por isso muito bem. Enquanto isso, o prefeito fica só colocando funcionários dentro do SAAI. Parece que o SAAI virou moeda de troca, não sei porquê. E cada vez mais o salário do servidor efetivo achatado. Fomos recebidos pelo diretor-geral do SAAI de Buritizeiro, Hildson Moreira de Souza, que preferiu não gravar entrevista. Ele afirmou que assumiu a direção da autarquia há cerca de um mês e que ainda não conhece a realidade financeira da autarquia, mas garantiu que irá iniciar um estudo sobre o impacto financeiro de um possível reajuste para os servidores que fizeram essa paralisação. E no momento que gravávamos a reportagem, o prefeito chegava à prefeitura e acabou recebendo os servidores. Mas a reunião foi fechada, sem acesso da imprensa. Nós não queremos que a população de Buritizeiro passe por uma situação de greve da nossa parte, porque seria muito sofrimento. O pessoal daqui já sofre bastante, então nós teremos que evitar o máximo uma greve.